Que a natureza é Deus E sem dúvida, ele não deve estar nada feliz, nada acontece com tudo isso que está acontecendo E só a gente pode mudar isso Eu tenho uma música nesse disco Que fala do lamento, do pranto, do choro Do cara lá de cima que não está gostando nada disso que está vendo A chuva A chuva desce lá do céu como se fosse um véu de água cobre o chão Dando de beber a fauna, lava a nossa alma e rega a plantação Sob o solo ela corre e segue o seu destino em direção ao mar Evapora novamente, pois o ciclo da vida não pode parar A chuva sempre foi tão boa, hoje nem garoa já nos cai tão bem Poluindo o nosso ar, a chuva vai ficar ácida também Corruindo as encostas totalmente expostas, cheias de erosão Leva um barco e lixo aos rios que sujos dão enchentes, não dão mais vazão Homem Que se tem também seu preço Que é justamente o céu aberto O desabrigo, a morte, a fome Homem Vê que a chuva também chora É Deus que aos prantos se implora Perceber Que dinheiro não se come A chuva sempre foi tão boa, hoje nem garoa já nos cai tão bem Poluindo o nosso ar, a chuva vai ficar ácida também Corruindo as encostas totalmente expostas, cheias de erosão Homem Leva um barco e lixo aos rios que sujos dão enchentes, não dão mais vazão Homem Homem Que se tem também seu preço Que é justamente o céu aberto O desabrigo, a morte, a fome Homem Vê que a chuva também chora É Deus que aos prantos se implora Perceber Que dinheiro não se come Homem Riqueza tem também seu preço Que é justamente o céu aberto O desabrigo, o desabrigo, a morte, a fome Homem Vê que a chuva também chora É Deus que aos prantos se implora Perceber Que dinheiro não se come Que dinheiro não se come Ou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri